Música Passado, eu sou igual a tantos Amei, fui amado Eita meus amores, vamos né? Arrepia, arrepia! Vamos pedir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém do mundo Vamos viver a vida inteira nesta noite E tentar aproveitar o futuro Só me diga nada do que pensa Vê se depois seja feliz primeiro E vende um sonho que o mundo te mentira É mais bonito do que verdadeiro Não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido Eu quero ser o que você quiser Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já falei que fui amado Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Não me pergunto de nada Fiquei do meu lado Arrepia, vamos nós! Arrepia, vamos nós! Já mais peço em vocês! Música Me dê amor, vamos fazer de conta Que o amor existe e tudo é fantasia E que a tristeza está cansada E que a tristeza está cansada de sofrer 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 Eu sou igual a tantos Já falei que fui amado Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Não me pergunto de nada Fiquei do meu lado Arrepia aí, galera! Feliz demais são os teus amores E... Caragura! Eita, coração roedor, reza! Queria ouvir aqui, ó Coração roedor, hein? Eu quero alguém, ó Rói, 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 rói Meu coração roedor Rói, dói, dói, dói Quando se roe o amor Dói, 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 meu coração roedor Dói, 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 quando se dói por amor Você tem jeito de menina, moça, a moça menina que me fez cantar Tu és o doce que a mãe da torreza fez toda a beleza para te encantar Fico nervoso sempre que te vejo e não te vejo só pra te abraçar Não tenho culpa se tua beleza fez nessa fraqueza de me apaixonar Você é meu pedaço de carinho, me entrego todinho quando te encontrar Dói, 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 meu coração roedor Dói, 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 quando se rói por amor Dói, 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 meu coração roedor Dói, 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 quando se rói por amor Jackson, gravação, grava só Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar E o seu toque só me dá prazer Tá difícil de viver só pra abraçar Eu gosto de te ver perto de mim E nosso amor como é se não tem fim E é um foco que me faz arder O desejo de querer não mais parar E quando teu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Eu gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver Tô com vontade de parar no tempo Nesse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o seu amor Quanto mais ou tudo mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar E todo tempo é pouco pra te amar Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar E o seu toque só me dá prazer Tá difícil de viver só pra abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor como é se não tem fim E é um foco que me faz arder O desejo de querer não mais parar E quando teu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Eu gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver Tô com vontade de parar no tempo Nesse instante que não cansa de passar Quero sempre ter o seu amor Quanto mais ou tudo mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar E todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar E todo tempo é pouco pra te amar Eu tô com vontade de ti E aí A dorada é mais forte E Rosilene Um abraço agradecendo Desde já A nossa querida prefeita Doutora Vilma de Maranhão Agradeço primeiramente a Deus Por ter nos dado a oportunidade de viver Mais um ano Para estar aqui De novo no dia 23 de junho de 2014 Se eu não me engano É desde quando De 2002 que a gente toca aqui Desde 2010 Sei lá Mas é muito bom participar O São João O mês de junho ser o São João da Serra não existe Obrigado meus amores Vou convidar aqui pra gente cantar juntos Fábio Lima Vamos lá Fábio, amigão Tira, tira, tira o pé do jantar Valeu Valeu Já que ontem os olhos eram de pé Eu me importe com a sua mão A velha mulher Outros não fizeram o inverto Outros eram Outros não fizeram Outros não fizeram Onde tem os carinhas Chegou dos olhos da minha mão Acolhado então, vi toquinho, peito da solidão Cê tem que um meu companheiro, desatado o cantador O desenho acaba no primeiro açude do meu amor É quando pensa, quando a cavileira A trança toda vermelha O outro cego, um vagueia, procurando por um É quando vem do sacode a cavileira A trança toda vermelha O outro cego, um vagueia, procurando por um Você sabe o Lima! Daqui a pouquinho ele vai cantar pra vocês, hein? Comprado, mas... A trança toda vermelha O anão dos caídos secou nos olhos da minha mão Chegando entre cabeças, apontado o esporão A punha do homem toque o pelo da solidão É quando vem do meu companheiro, desatado o cantador E desatado o primeiro açude do meu amor É quando vem do sacode a cavileira A trança toda vermelha O outro cego, um vagueia, procurando por um É quando vem do sacode a cavileira A trança toda vermelha O outro cego, um vagueia, procurando por um A trança toda vermelha A trança toda vermelha O outro cego, um vagueia, procurando por um Obrigado 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 Desculpa aí alguma coisa, amigo Obrigado Opa Opa Toda estrela brilhar na cabine E o galopo acordar na beira Vem te ver a canção da cura Viradu, diz a lua, no mato, na deira A lua, cometa do borroso, não bailando Nas cores da cauda do papão Se bate o aregue, se bate o danço Da luz se ficando em coração Vem na terra o azul que tá no freio Que o azul é a cor da alegria O cavalo bombeiro sem relevo O galope de unida pra Bahia Vem na terra o azul que tá no freio Que o azul é a cor da alegria A alegria do cavalo bombeiro sem relevo Quando estrela brilhar O cavalo bombeiro sem relevo Vem na terra o azul que tá no freio O morro do brazeira O venta do forró batal Outras cores da calça do padrão Tão se batua negra se batuda De luzes gigantes para ação Vem na terra o azul que tá no freio O azul é a cor da alegria O cavalo bombeiro sem relevo O galope de unida pra Bahia Vem na terra o azul que tá no freio O azul é a cor da alegria O cavalo bombeiro sem relevo O galope de unida pra Bahia Valeu, casa Valeu, casa! O galope de unida pra Bahia 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 O galope de unida praAR O galope de unida pra bahia Prefeitura Municipal de Araruna Prefeita Doutora Filma Maranhão Outra vez, Cadê? Jackson, gravação Gravações Oi, 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 oi Meu coração voedou Dói, 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 dói Quando se rói por amor Rói, 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 rói Meu coração voedou Dói, 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 dói Quando se rói por amor Você tem jeito de menina, moça A moça menina que me fez gamar Tudo é um doce que a mãe natureza Fez toda beleza para te encantar Fico nervoso sempre que te vejo E não te vejo só pra te abraçar Não tem culpa se tua beleza Deu nessa fraqueza de me apaixonar Você é meu pedaço de carinho Me entrego todinho Vamos te encontrar Rói, 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 rói Meu coração voedou Dói, 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 dói Quando se rói por amor Rói, 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 rói Meu coração voedou Dói, 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 dói Quando se rói por amor Adriano, gravações, humoral Gravando tudo Roberto cantor E a melhor expressão musical do Rio Grande Meus amores Igor, CD Luan Son A maior expressão Você tem jeito de menina, moça A moça menina que me fez gamar Tudo é um doce que a mãe natureza Fez toda a beleza Para te encantar Fico nervoso sempre que te vejo Se não te vejo Só pra te abraçar Não tem culpa se tua beleza Deu nessa fraqueza de me apaixonar Você é meu pedaço de carinho Me entrego todinho Vamos te encontrar Rói, 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 rói Meu coração voedou Dói, 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 dói Quando se rói por amor Rói, 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 rói Meu coração voedou Dói, 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 dói Quando se rói por amor Rói, 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 rói Meu coração voedou Dói, 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 dói Quando se rói por amor É verdade a rocha Ei, tuas velhas filáceas todinho Adriângel Gravações Pro Áudio Som e Luz Polarização de Qualidade Ei, já vamos nessa, meu fim São os meus amores de Araruna Sejam todos bem-vindos Já não sinto em teus braços O mesmo calor Já não sinto em teus lábios O mesmo sabor Sua voz Já não tem a mesma ternura Seu olhar Seu olhar Indiferente Me tortura Onde estás? Onde estão Os teus carinhos E o clora Se já não me queres, amor Por favor Manda-me embora É verdade É verdade Não Eu não quero viver ao seu lado Não quero seus beijos gelados Destruir Os sonhos meus Vai Segue o teu caminho Dê a outro o seu carinho Seja feliz Adeus Vai Segue o teu caminho Dê a outro o seu carinho Seja feliz Adeus Já não sinto em teus braços O mesmo calor Já não sinto em teus braços O mesmo sabor Sua voz Já não tem a mesma ternura Seu olhar Indiferente Me tortura Onde estás? Onde estão Onde estão Os teus carinhos De outra hora Se já não me queres, amor Por favor Manda-me embora Não Não Eu não quero viver ao seu lado E não quero seus beijos gelados Destruir Os sonhos meus Vai Segue o teu caminho Dê a outro o seu carinho Seja feliz Adeus Vai Segue o teu caminho Dê a outro o seu carinho Seja feliz Adeus Jackson gravação gravações Eita por Rosena Rocha Adriano Adriano Gravações Adriano Gravações Isso é a maior expressão Eu amei Eu gostei demais, e quem me faz essa paixão? Eu gostei demais, e quem me faz essa emoção? Eu recordo muito aquele vento, me lembro tanto bem que eu te quis Tudo era feliz, ultimamente, que saudade, como a gente era feliz A música está no ar No rádio não parava de tocar, nós dois, rio, lua E agora, só me resta recordar Quero, sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo já passou Quero, sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo já passou Eita, rochado de bom Oh, cabobrão, tira o meu bicho Eu amei demais, e quem me faz essa maixão? Eu gostei demais, e quem me faz essa emoção? Eu recordo muito aquele vento, me lembro como a gente era feliz Tudo era feliz, ultimamente, que saudade E essa galera quase como se nasceu, vamos nós! A música está no ar E o velho não parava de tocar, nós dois, rio, lua Quero, sem o teu amor, sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo já passou Quero, sem o teu amor, sem o teu amor, sem o teu amor, sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo já passou Quero, sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo já passou Toma a expressão, meus amores! Eita, coisa rochada! Boa noite, meus amores! Boa noite, gente boa! Boa noite, meus amores! Nem liga e deixe o povo falar! Se o povo falar, falar, nem liga! Nem liga e deixe o povo falar! Se o povo falar, nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, nem liga e deixa o povo falar Há muito tempo estou te maquerando, te esperando, desejando, morrendo de te amar Eu sou tua criança, teu brinquedo, nosso amor é segredo Se o povo falar, nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, nem liga e deixa o povo falar Roberto, é a expressão, meus amores São João da Serra Mas se o povo falar, nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, nem liga e deixa o povo falar Deixa o povo falar, nem liga e deixa o povo falar Há muito tempo estou te maquerando, te esperando, desejando, morrendo de te amar Eu sou tua criança, meu brinquedo, nosso amor é segredo Se o povo falar, nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, nem liga e deixa o povo falar Se o povo falar, nem liga e deixa o povo falar E mais uma vez na nossa liga, nós de alquim Todo amor quando acabar deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acabar deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acabar deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acabar deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Quem fica nem nem morre ou fio E quando percebe o vazio O mundo parece acabar A solidão e desafio vai cabendo pro peito E o rio que convida a gente a chorar E toda alegria do sonho acabou A gente só pensa que o amor não vai voltar E toda alegria do sonho acabou A gente só pensa que o amor não vai voltar Adriano Gravações São os meus amores de Ararona Todo amor quando acabar deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acabar deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acabar deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acabar deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Quem fica de mim por um rio E quando percebe o vazio O mundo parece acabar A solidão e desafio vai correndo pro peito E o rio que convida a gente a chorar E toda alegria do sonho acabou A gente só pensa que o amor não vai voltar E toda alegria do sonho acabou A gente só pensa que o amor não vai voltar Todo amor quando acabar deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor quando acabar deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Estava nascendo frio no meu corpo do tão sol Tava nascendo o jeito de sofrer que dava dó Meu coração chorava que nem pra outro bandolim Meu peito dilacerava, tava mal coisa ruim Agora tô feliz porque você voltou pra mim Sou 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 feliz Porque você voltou pra mim As rosas em salão, cheiro, cheiro, pão é um de jardim As flores que não tem dores são juzas do jardim Hoje o meu corpo é maneiro, ligeiro, que nem pode brilho Suas com uma canção, doce pão que nem pudim Tudo isso só porque você, meu bem, voltou pra mim Sou feliz Porque você voltou pra mim Sou feliz Porque você voltou pra mim Sou feliz, porque você voltou pra mim Jackson, gravações Nada é mais forte Se você não soube me fazer feliz Pra ficar, ficar chorando Tudo que eu curti por você eu fiz Pra ficar, ficar se lamentando Se você não soube me fazer feliz Pra ficar, ficar chorando Tudo que eu curti por você eu fiz Pra ficar, ficar se lamentando Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha medo que aconteceu A gente já nem mais fazia amor Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha medo que acontecer A gente já nem mais fazia amor Se você não soube me fazer feliz Pra ficar, 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 ficar chorando Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha medo que acontecer Se tudo tinha medo que acontecer A gente já nem mais fazia amor Pro áudio, som e luz Sonorização de qualidade Sonorização de qualidade O que eu nunca mais faz parte desse meu viver Se tudo tinha medo que acontecer Eu vou no fórum, nós bota bom E a mulher nós faz amor No fórum, nós bota bom E a mulher nós bota bom Eita coisa ronchada Roberto Cantão, meus amores Maior expressão musical do Rio Grande Quem gosta de forró, gosta também de mulher O forró dá um jeitinho de dançar agarradinho do jeito que a gente quer Quem gosta de forró, gosta também de mulher O forró dá um jeitinho de dançar agarradinho do jeito que a gente quer Bate o vegano em pé, toca e tem festas Se tem mulher, não vivo, se tem forró, eu vou O forró dá um jeitinho de dançar agarradinho do jeito que a gente quer A mulher, nós faz amor O forró dá um jeitinho de dançar agarradinho do jeito que a gente quer A mulher, nós faz amor Agarradinho do jeito que a gente quer A mulher, nós faz amor É das antigas É! Aqui tem brincadeira com o meu filho Jackson Gravação A mulher, nós faz amor A mulher, nós faz amor A mulher, nós faz amor É sinilique, 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 sinilique É sinilique, sinilique, sinilique É sinilique, sinilique, sinilique É sinilique, sinilique, sinilique E o cabra dá um jeitinho de dançar agarradinho do jeito que a gente quer É sinilique, sinilique, sinilique É sinilique, sinilique, sinilique É sinilique, sinilique E o cabra dá um jeitinho de dançar agarradinho do jeito que a gente quer A mulher, nós faz amor É sinilique, sinilique, sinilique E o cabra dá um jeitinho de dançar agarradinho do jeito que a gente quer A mulher, nós faz amor É sinilique, sinilique, sinilique E o cabra dá um jeitinho de dançar agarradinho do jeito que a gente quer É sinilique, sinilique, sinilique E o cabra dá um jeitinho de dançar agarradinho do jeito que a gente quer A mulher, nós faz amor São os meus amores de Araruna Olha o Zé Matuto Zé Matuto foi à praia Só pra ver como é que é Mas eu tô ruim da bola de vez Só pra rato e chora na cadeira da mulher Zé Matuto foi à praia Só pra ver como é que é Mas eu tô ruim da bola de vez Só pra rato e chora na cadeira da mulher Zé Matuto matutou Matutou escreveu pra quando viu Ele logo refutou E acabou de ser a parte do Brasil Matando, minitando, piquitinho Mioinho não precisa Olha a prova, olha a prova Jogue fora, rato e chora E deixa com a jogura E deixa o banho voar E deixa o banho voar Maracomba, Maracomba, Maracomba Jogue fora, rato e chora E deixa o banho voar E deixa o banho voar E deixa o banho voar Maracomba, Maracomba, Maracomba Jogue fora, rato e chora E deixa o banho voar Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é Mas não tô ruim da bola, devem ser na raça, só pra ver como é que é Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é Mas não vou limpar a bola, devem ser na raça, só pra ver como é que é Zé Matuto matutou, matutou, escreveu pra gol do tio E logo reforçou e atacou, já atrás do Brasil Matando o menino e tanga tão pequeno, piquetinho, miuquinho, não precisa da bola Hora, poupa, hora, bola, joga fora, rapixola e deixa a tanga voar Deixa a tanga voar, deixa a tanga voar Hora, poupa, hora, bola, joga fora, rapixola e deixa a tanga voar Deixa a tanga voar, deixa a tanga voar Hora, poupa, hora, bola, joga fora, rapixola e deixa a tanga voar Beleza gente Prefeitura Municipal de Araruna, mais um ano de sucesso E o povo aqui, agradecemos a Deus mais uma vez por ter vivido mais um ano E estarmos aqui com vocês, né, trabalhando, cantando Fazendo o que é de bom, o que foi bom e continuará sempre sendo bom Que são os farrós das antigas que a gente faz, legal? Essa é a maior expressão, Roberto Forzão Meus amores, vamos chatear? Jackson, grava só A porrada é mais forte 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 Só meio triste, só no dia amanhã Essa noite se afundasse, acaba a separação A noite dele foi lá, você segue tudo E nossa vida anima tudo que é que vive Todo tempo tudo vem pra mim e foco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebo Todo tempo toda vem pra mim e foco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebo Todo tempo toda vem pra mim e foco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebo Todo tempo toda vem pra mim e foco Pra dançar o meu vizinho, na sala de recorrer A todo mundo, Dom Fisio, perguntando por meu bem Tenho o coração vazio, de vacina da Fisio, sabe a brincar também A todo mundo, Dom Fisio, perguntando por meu bem Tenho o coração vazio, de vacina da Fisio, sabe a brincar também Tu que andas pelo mundo, sabe a... Tu que tanto já voou, sabe a... Tu que cantas passarinho, sabe a... Arguei a minha dor, fez pena a Deus Sabe a... Tu que acabou, sabe a... Tu que tanto já voou, sabe a... Arguei a minha dor, sabe a... A todo mundo, Dom Fisio, perguntando por meu bem Tenho o coração vazio, de vacina da Fisio, sabe a... A todo mundo, Dom Fisio, perguntando por meu bem Tenho o coração vazio, de vacina da Fisio, sabe a brincar também Tu que andas pelo mundo, sabe a... Tu que tanto já voou, sabe a... Tu que cantas passarinho, sabe a... Arguei a minha dor, fez pena a Deus Sabe a... Tu que acabou, sabe a... Tu que tanto já voou, sabe a... Arguei a meu amor, sabe a... Sabe a... Desculpa, amor, sabe a... Tu que tanto já voou, sabe a... Arguei a meu amor, sabe a... Sabe a... Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino que espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão E eu não preciso de você Dar fim de tudo pra mudar meu interesse Acabirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus, não encontrei você, mas não Cartaz na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver, só que pra mim não chorou Você foi longe E mal tratando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão, minha mãe cambira E minha mão senta, derramada, eu vou usar Eu me criei Ouvindo o toque do marcado na poeira E melhor, que nessa foto da madeira O ar criou muito mais de Deus Eu me criei Ouvindo o toque do mar e hora Fazendo veste Bebilhado com a viola Chorei dos dedos do meu velho paço E melhor, que nessa foto da madeira Vai, a expressão Sou um caboclo sonhador Meu Senhor vivo, eu queira mudar meu verso Se é assim, não tem conversa Meu que é graça para o branco Diminui a minha reta Coração do sangue Veja como dá pra gente o meu olhar Mergulhado no peito do meu passado Perdido na vencidão desse lugar Ao lembrar-me das grafuras de menino É do dar a dor distante com Maria Nega que eu vou no bom, tudo bem Eu canto é branco, eu canto é branco Eu devoro a visita e sua irmã Todo dia é branco, eu canto é branco Eu canto é branco, eu canto é branco Eu canto é branco, eu canto é branco E me desvenção, meu Deus é de chegar Eu canto é branco, eu canto é branco Para o mar, para o novo cantador Deixe meu velho passar na avenida Forró piado, cão da bixiga de bom Deixe meu pé passar na avenida Forró piado, cão da bixiga de bom Na casa que vovô morou Meu pai entrou e passou pra mim Na casa que vovô morou Meu pai entrou e passou pra mim Na casa que vovô morou Por uma casa velha e é tão ruim Na casa que vovô morou Por uma casa velha e é tão ruim Eu sei me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Eu sei me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio e depois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio e depois ganhei de volta o coração dela A dorada é mais forte Semanaxpressão Nos braços de um amoreno quase no céu E eu fiz um bom negócio e depois ganhei de volta o coração da casa nova para casar com ela Uma esteira, o meu sapato, pisando o sapato dela Em cima da cadeira, que é da minha bela Sela por do lado do meu velho, ó, forte, caçador De tentação, minha morena me beijando, feita a velha De uma marandrinha, pela brecha e a da velha Fotografando um cenário de amor Uma esteira, o meu sapato, pisando o sapato dela Em cima da cadeira, que é da minha bela sela Ao lado do meu velho, ó, forte, caçador De tentação, minha morena me beijando, feita a velha De uma marandrinha, pela brecha e a da velha Fotografando um cenário de amor Nos braços de um amoreiro, quase no século dia Ainda me lembro, meu cenário de amor Um lampião, um aceso, um guarda-roupa, escancarado Um vestidinho, alcançado de barro, estilo batom Um troco de cerveja, uma viola na parede E um aguento, convidando a balançar Do canto e da cama, um rádio a mesmo volume Um cheiro de amor, de perfume, de luar Uma esteira, o meu sapato, pisando o sapato dela Em cima da cadeira, que é da minha bela sela Ao lado do meu velho, ó, forte, caçador De tentação, minha morena me beijando, feita a velha De uma marandrinha, pela brecha e a da velha Fotografando um cenário de amor Uma esteira, o meu sapato, pisando o sapato dela Em cima da cadeira, que é da minha bela sela Ao lado do meu velho, ó, forte, caçador Que tentação, minha morena me beijando, feita a velha De uma marandrinha, pela brecha e a da velha Fotografando um cenário de amor Eita, Rocha! Pra todo mundo a minha cara é de alegria Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor O meu lamento que não pode da gente Se todo mundo tem a marca de um amor Se todo mundo sente a marca de um amor Ah, tem um amor que dá prazer e alegria Tem outro amor que faz a gente delirar Há quem diga que tem amor diferente Que amarra a gente pelo jeito de olhar Ah, o mais gostoso é duvidoso E o mais gostoso faz a gente pra chorar É verdade, Rocha! Dá todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor O meu lamento que não pode da gente Se todo mundo tem a marca de um amor Ah, tem um amor que dá prazer e alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor O meu lamento que não pode da gente Se todo mundo sente a marca de um amor Ah, tem um amor que dá prazer e alegria Tem outro amor que faz a gente delirar Há quem diga que tem amor diferente Que amarra a gente pelo jeito de olhar O mais gostoso é duvidoso E o mais gostoso é da vida Burrata é mais forte Que maravilha, Garuna! Jackson, gravação, gravação! Amor, você já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não para, fica mudo Até parece não me conhecer Só pra te ver Quero de novo Quero de novo o teu beijo Mas a minha sede Fica-se um confio Não me venha com palatas Com fracas, amadas Qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Amor, você já dá pra ver que meu olhar diz tudo Amor, você já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não para, fica mudo Até parece não me conhecer Só pra te ver Já se tem tantas legões de saudades Ando em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E vem querer Me toma conta do teu coração Tá sabendo que toda paixão E eu te sinto só assim em você Vai, vai de quando eu te vejo Todo do desejo que me confundi Quero de novo o teu beijo Mas a minha sede fica junto a ti Não me venha com palavras Com fracas, amadas Qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim E você se sente saudade de mim Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Meu amor, meu amor, sem meu carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu valor, sem teu carinho Na solidão Podem pensar me dar um mar de frio Que o céu é tão vazio, sem você, amor Não imagino nem por um segundo Viver pelo mundo sem o teu calor Quando me vejo, quando me levando Procuro no canto e você não me enxerga Não passa a instante de brincadeira Que a saudade faz o erro, mas não me enxerga Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu valor, sem teu carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu carinho Na solidão Pra recomeçar Aí meu coração Pra esse novo amor Reconstruir o mundo em que você deixou É acender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta o meu sorriso Trazer eu e você pro paraíso Quero te amar como se fosse A primeira vez Puxa o fogo da paixão Puxa o fogo da paixão Jackson Gravação Gravação Outra vez Me sinto como um barco à deriva Mais uma vez Saí da sua vida Não sei mais dessa vez Não vai dar pra segurar E quem é você Que briga com meus sonhos, sentimentos Não quero ter você por um momento Não sou nenhum fantoste deste amor E agora O que é que eu vou fazer com essa solidão Pergunte como vai meu coração Tão ferido, tão surrado e sem razão Me diz o que fazer Preciso arrumar a minha vida Preciso me curar dessa ferida Te esquecer de vez Me encontrar em outros braços A minha paz Pra recomeçar Abrir meu coração pra esse novo amor Reconstruir o mundo que você deixou Reacender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de novo ao meu sorriso Trazer eu e você pro paraíso Quero te amar como se fosse a primeira vez Outra vez Me sinto como um barco à deriva Mais uma vez saí da sua vida Não sei mais dessa vez Não vai dar pra segurar E quem é você Que briga com meus sonhos, sentimentos Não quero ter você por um momento Não sou nenhum fantoce desse amor E agora O que é que eu vou fazer com essa solidão Pergunte como vai meu coração Tão ferido, tão surrado e sem razão Me diz o que fazer Preciso arrumar a minha vida Preciso me curar dessa ferida Esquecer de vez Encontrar em outros braços minha paz Pra recomeçar Abrir meu coração pra esse novo amor Reconstruir o mundo em que você deixou Vem acender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta o meu sorriso Trazer eu e você pro paraíso Quero te amar como se fosse a primeira vez A porra é mais forte Eu nem quero apoiar Quando eu era menino Todo mundo me pegava Mas você ia me inventar Me segurava Me botava no pote A mulher me banhava E aquela minha autódia Nem sequer me censurava Me dava chumefininho Nem sequer me censurava Eu era me vecinha E a cor que chorava Chorava porque eu queria Um carro da mocinha mais bonita Daquela que me beijava Eu queria estar no copo Daquela que me beijava Eu queria estar no copo Daquela que me beijava Daquela que me beijava Eu tenho um descanso, 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 descanso Em mim, eu me criou um só, eu fico já morrendo Morrendo de saudade pra mocinha me querendo Na fralda, na churveda, na banheira, descanso Eu tenho uma cabeça, uma coisa te dizendo Que a mocinha de ontem, hoje, estou envelhecendo Queria mais fácil o corpo dela, porque era o corpo dela Que eu coloco descanso Eu não Eu queria dar o caldo Daquela que me beijava, iria dar o caldo Ah, quem nem quer apanhar Ah, quem nem quer apanhar Ah, quem nem quer apanhar Ah, quem nem quer apanhar